Veja o que acontece, o que virá depois, estes pombinhos vão se apaixonar, seremos só nós dois, a troca de carícias, a mágica no ar, enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar. Esta noite o amor chegou, chegou pra ficar, e tudo está em harmonia, como se está no mar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar, o que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar. O que é que ele esconde, e não quer revelar, pois dentro dele um rei existe.